No programa de hoje vamos dar várias dicas de chás e misturas que auxiliam no emagrecimento, na queima de gorduras localizadas, no combate ao colesterol e no rejuvenescimento. Quem está aqui comigo é o fitoterapeuta e naturopata André Rezende. André, muito bem-vindo mais uma reunião de saúde. Obrigado, é um prazer. Sempre um prazer tê-lo aqui, eu tenho certeza que todo mundo em casa também adora, porque é um sucesso, todo mundo manda e-mail. Então hoje temos várias receitas novas, né? Pra quem quer emagrecer, combater o colesterol, olha que bacana. Primeiro eu sei que você tem a sua receita pra uma espécie de ração humana, que é o que a gente mostrou na reportagem, né? Que é a super farinha 10, é isso? Isso, a super farinha quer dizer, é a combinação de mais fibras. Porque ela funciona melhor, porque além de funcionar como ração humana, ela também rejuvenesce, porque tem licopeno, tem extrato de tomate. Por isso que ela é uma super ração humana. Agora é muito importante as pessoas usarem, até a ração humana na reportagem, tomar muito líquido. Se usar a ração humana e não tomar líquido, ela não faz o efeito esperado. Não tem a função da fibra, que é ajudar o intestino a funcionar. Tomar no mínimo 2 litros de água por dia, isso é fundamental. Ao longo, né? Com intervalos, né André? E esse negócio de falar, eu sou gordo, porque na minha casa todo mundo é gordo, isso é desculpa, isso não é verdade, tá? Eu quase não como, não sei porque eu engordo. Você pode até comer pouco, mas come errado. Nós temos alimentos que são nossos amigos e os inimigos. O que você tem que fazer? Usar tudo isso que nós vamos ensinar, não precisa tomar tudo, tá? Você vai escolher uma farinha e um chá. E mudar o hábito alimentar. Caminhar pelo menos 40 minutos. Você sabia que as pessoas, para perder caloria, é preciso caminhar pelo menos 30 minutos? Para começar a fazer efeito, né? E sem parar. E mudar o hábito alimentar, ter uma alimentação rica em fibras, frutas, legumes, verduras. Aprender a comer de uma forma correta. Que é o que a gente sempre fala aqui, né André? Eu gosto muito das suas dicas, mas eu gosto também que elas têm sempre uma ponderação. Quer dizer, tudo isso vai ajudar, mas não adianta você tomar chás, tomar farinha, se você não muda sua alimentação e não pratica atividade física, né? É verdade. Legal. Vamos para as dicas? Vamos. Eu estou olhando para conhecer então essa receita dessa farinha, essa super farinha. Olha aí, canetinha e papel na mão, porque isso aqui realmente é maravilhoso, tá? O que você vai usar nessa receita? Ó, eu vou falar para vocês, farinha de tomate. Só para lembrar quem está chegando agora, farinha emagrecedora, para ajudar no emagrecimento. Chama super farinha, esse mesmo, tá? O colágeno chama colágeno mais. Por que o colágeno? Tem que ser esse colágeno. O colágeno mais, ele é precursor, então ele acelera e rejuvenesce também o metabolismo, tá? Onde a gente encontra isso, André? Lojas de produtos naturais, não comprem em rua, nem pensar, sabe? Ficar comprando aí qualquer produto não, tá? Olha, gengibre. Por que o gengibre? Vai me passando, deixa eu mostrar para as pessoas. Vamos mostrar então de novo? Vamos. Farinha de tomate. Quero mostrar aqui, pode me dar outra. O colágeno mais. O colágeno mais. Todo mundo anotando, hein, gente? Vamos lá, o gengibre em pó agora, né? O gengibre em pó, ele é termogênico, ele ajuda a acelerar o metabolismo, tá? E queimar gordura. Canela. Canela em pó. Quem tem pressão alta, não usa canela, não coloca canela, tá? Olha, dica importante então, né? Farinha de maçã, que é maravilhoso, que rejuvenesce, ajuda a emagrecer. Farinha de maçã. Farinha de linhaça. Tudo o que? Uma colher de cada, André? Sempre a mesma quantidade. Você pode usar em casa 50 gramas de cada. Tá, que dá o quê? Mais ou menos, quantas colheres? Só pra gente ter, quem vai fazer em casa, duas colheres? Ah, pra usar? É. Não, pra preparar a receita. Quanto que você recomenda pra fazer numa quantidade e deixar ali guardado? 50 gramas de cada. De cada, ok. Isso. Ok. Ó, tem mais. Tem mais, vamos lá. Quinoa. Que a gente sabe que é excelente, né? Maravilhoso. Chamado o grão. É. Maravilhoso aí. Farinha de ameixa. Farinha de ameixa, vamos lá. Mostrando aqui pra todo mundo conhecer. Farinha de gergelim. Ok. O que que a gente faz com tudo isso então, André? A gente tá acabando aqui a receita. E a veia. Aveia em flocos. Então o que você vai fazer? Você vai misturar, aqui eu não vou misturar 50 gramas, tá? Mas eu vou fazer assim, ó. Vou pegar uma colher de cada, que é a mesma quantidade, ó. Tá ótimo. Que aí na sua casa, como se fosse 50 gramas. Então eu vou repetir pra quem gosta, farinha de tomate, vai colocando. Uma colher. Colágeno. Só 50 gramas. 50 gramas. Aqui a gente tá fazendo uma colher, tá pessoal? É, colágeno mais. Não esquece. Colágeno mais. Encontrado em lojas de produtos naturais. Não comprar na rua, né André? Não. Gengibre em pó. Gengibre em pó. É muito importante. Canela. Canela em pó. Porque isso aqui é uma farinha termogênica. Ela queima muito mais as calorias. Olha. Tá? E dá, fica o gostinho da canela? Fica. Isso aqui é super gostoso. Você vai ver. Farinha de maçã. Farinha de maçã. 50 gramas também, tá? Eu vou colocar numa colher, mas é, na sua casa, 50 gramas. Farinha de linhaça. Farinha de linhaça. 50 gramas. Deixa eu ir segurando aqui para as pessoas verem como é que vai ficando. Pode ir colocando, tá? Que nua. 50 gramas também. 50 gramas. Farinha de ameixa. Hum, tá ficando um cheirinho bom, André? O gostoso aqui, viu? Eu vou te dizer uma coisa. Até uma receita de kibe, se você quiser fazer, farinha de gergelim. 50 gramas. Farinha de gergelim. E aveia. Isso. Aí você vai misturar tudo, tá? Isso aqui, ó. Na sua casa, você mistura bem mesmo, tá? Coloca num pote seco. Não precisa colocar na geladeira. E vai usar duas colheres de sopa num copo de suco de frutas ou um copo de leite, de preferência leite de soja, de manhã e meia hora antes do almoço e meia hora antes do jantar. Então, três vezes ao dia. Três vezes ao dia. Sempre num suco, misturado num suco ou no leite, de preferência de soja. Se for leite de vaca, desnatado. Desnatado. Isso. Antes das refeições. Isso. Sempre meia hora antes das refeições. Meia hora. Tá. Isso vai dar mais fome, vai dar mais saciedade, vai dar menos fome? O que que acontece? Além de tirar fome, que é mais calorista, que é baixo colesterol também. O triglicérides, tá? Ele melhora o humor da pessoa. Olha. E ele melhora a pele, cabelo, melhora tudo. Nossa, que receita maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho. O tomate é licopeno, é maravilhoso. Antioxidante puro, né? Antioxidante, é. Qual que é o detalhe do colágeno mesmo, pra gente não esquecer? Pois é, o colágeno é o colágeno mais, tá? Essa é a super farinha, diferente da ração humana. Tem mais ou menos as mesmas funções, mas com mais propriedades, né? Mais propriedades, porque ela é termogênica. Ela acelera mais o metabolismo. Emagrece mais rápido. Deixa eu provar assim, claro. Não é assim que se experimenta, viu gente? Outra coisa que você quer fazer uma... Fica gostoso. Ai, docinho. De repente você quer fazer um kibe assado. Tá? Sempre assado, né? Você pode colocar 3, 4 colheres disso aqui na massa do kibe. Entendeu? Você pode usar isso aqui. Você vai fazer um arroz integral. A canela dá um leve adocicado. Mas fora isso, é realmente uma farinha, né? É uma farinha. Quem não gosta muito de canela, de repente um pouquinho menos, né? É, é verdade. Experimenta ali o sabor, né? Que como você está dizendo, pode colocar também nas refeições pra acompanhar. Uma farofinha, mesmo no feijão, né? No dia a dia. Bacana.